Queria te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade, porque, pô, você, às vezes, advogada, você não se envolve muito no caso de, tipo, assim, caralho, eu não quero mesmo, porque é profissional, mas você, tipo, você fica, mano, eu não quero mesmo que o meu cliente vá preso, olha como a mãe dele tá sofrendo, você não sofre? Nossa, né. Num começo, se um cliente meu fosse condenado, eu saia chorando. Ai, foi injusto, porque a lei não permite isso, a lei... Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, meu amor, foi condenado, tá, 15 anos, vou recorrer, se não der certo, vou entrar com recurso especial, extraordinário, vou fazer tudo, mas não perco mais minha noite de sono, a não ser quando é os famosos inocentes, né? Esses me tiram muita paz, muitas vezes eu prefiro não fazer. Falar, ai, pelo amor de Deus, vai atrás de outro advogado, porque você não vai me deixar dormir, porque acontece muito. Como assim, uma... É, você ser preso injustamente, inocente, tem muitas pessoas que têm antecedentes criminais, né? Então, se você tá num lugar e aconteceu um crime, e quem praticou não tem antecedente criminal, e você tá lá e você praticou, vai sobrar pra você, amigo. É o país que a gente vive. Então, tem, eu tenho muitos relatos de clientes que vão, que são abordados, e por não mostrarem a porra do celular, não abrir. Ah, deixa eu ver seu celular, ó. Deixa eu ver seu celular, ah, não vou deixar não sei o que lá. Meu, mesmo que ele não, que ele seja fazendo alguma coisa, ele não é obrigado a abrir o celular dele. E muitas vezes, por isso, ele se prejudicar. Eu já tive casos de um cliente meu não querer abrir o celular dele, e a polícia colocar três quilos de maconha dentro do carro dele, e ele ser preso por tráfico de drogas. Nossa. Nossa, e hoje eu tava vendo um TikTok e isso aí, mano. É bem aleatório que eu vou falar, mas eu tava vendo, tipo, um... Era um perfil, não sei se ele era delegado ou alguma coisa. Aí a pergunta era, se na abordagem policial, você é obrigado a abrir o seu celular e dar pro policial? Ninguém é obrigado a constituir provas contra si mesmo. Não, se você não deve nada, a melhor coisa não, olha aí. Foi, eu fiz isso. É, mas geralmente... Por isso, eu já pedi pra você abrir o seu celular? Já, já. De, tipo, pega o seu celular e abre, tipo, dê o celular, ele olhou assim, abre o celular. Aí eu dei pra ele, ele ficou mexendo. Ficou mexendo no WhatsApp, pá. Muitas vezes, assim, o certo seria pra ver o e-mail do aparelho, se tivesse alguma dúvida, entendeu? Pra ver se é um aparelho roubado. Ele não pode nem pegar o seu documento, né? É... Não. Mexer, tipo, no documento. Fala o que, tipo... Não, documento pode, pega o documento, leva na viatura pra consultar essas coisas. Porque eu já fui parado, ele fala assim, tira do plástico pra mim, por favor, porque eu falo que ele não pode sair lá. Ah, é? É, isso de tira do plástico tem muito. Então esse meu cliente, ele foi preso, ele não deixou abrir o celular. Ele era bandido, tá? Mas, enfim, é um direito dele, ele não deixou abrir o celular, ele não tava com nada, mas o celular dele devia conter muitas coisas. E colocaram três quilos de maconha dentro do carro dele, porque sempre é maconha, tá? Sempre é maconha que eles forjam, porque as outras drogas são caras, né? Aí, levaram ele pro Matagal, pra um lugar que tinha barro, colocaram arma na cabeça dele. Enfim, ele me relatou que não morreu porque passou alguém na hora, e eles preferiram conduzir ele à delegacia. Ele chegou na delegacia, ficou preso, só que eu tive uma malícia. Eu perguntei pra delegada qual região ele foi preso. Ah, doutor, ele foi preso aqui na Oitcima, na Avenida. Falei, que horário? Ah, ele foi apresentado pra nós às oito da noite. Aí, beleza. Eu gostaria de falar com ele. Fui lá no Corró, falei com ele, eu falei, meu, aqui você vai ficar, não tem como. Até porque delegacia não tem contraditório. Apresenta a pessoa, o delegado, pelo que é relatado pelos policiais, decide pela voz de prisão em flagrante ou não, se dá voz de prisão em flagrante ou não. Eu falei, só que eu quero uma coisa, doutora, eu quero perícia das roupas dele. Como assim, doutora? Falei, doutora, eu conversei com o meu cliente agora e ele foi levado a um local estranho, ele foi apresentado às oito horas da noite e ele foi abordado a uma da tarde. Meu Deus. E o local que ele foi abordado, pelo que a senhora relatou, que os policiais te falaram, foi numa avenida, meu cliente tá todo sujo de barro. Só o fato de pedir a perícia da roupa dele e pedir a foto pra juntar, eu mostrei na audiência de custódia, ele foi solto em menos de vinte e quatro horas, nem ele acreditou. Ah, isso é zica. Então, não é isso é zica, muitas vezes as pessoas falam, meu, ah, ele tá preso já, será que compensa divulgar na delegacia? Vou pegar pro processo, com dó de pagar a diligência. Mas o processo começa na delegacia. Igual, ah, doutora, eu sou inocente, eu não fiz isso. Aí chega na delegacia, você vai ficar em silêncio, vai falar, vou ficar em silêncio. Porra, que é inocente, já fala. Se eu tô sendo acusada de alguma coisa, eu vou o caminho todinho, eu vou dentro do carro, da viatura, eu vou num fora, eu vou num fiz, num fiz, eu não vou ficar em silêncio. Então, esse é o diferencial de um advogado na delegacia e não. Porque, até porque você se sente mais protegido, né, tendo uma pessoa lá por você. Eu falo pros meus clientes, ó, não estou aqui pra te julgar e nem pra ofuscar nada que possa acontecer com você. Mas, pra mim, você tem que falar a verdade. Até porque eu tô exercendo o seu direito de defesa, entendeu? É isso que eu ia te perguntar. É, de cliente pra advogado, é 100% sincero os papos? Os meus são. Porque quando eu vejo que eles estão mentindo, eu falo, ah, pra mim... Aí não dá, né, amigão? Fala, filho, eu tô aqui pra te ajudar. É o que eu falo. Eu falo, você vai mentir? Porque eles querem enganar muito as mães. Entendeu? E as mães é a que mais... Eu já pensei em desistir da advocacia por causa de mãe de preso. Por quê? Inocente. Doutora, meu filho não fez isso. Ele é inocente, ele não fez. Foi o amigo dele, eu digo, fez. E eu sou muito sincera. De cliente, eu falo, ô, doutora, caramba, minha mãe tá sofrendo. Você falou pra ela, pra ela parar de chorar, que eu fiz mesmo. Eu falei, você fez, você devia trocar um papo com ela. Porque é mais dolorido pra ela achar que você tá aqui inocente, do que ela falar, não, meu filho fez algo e tem que pagar pelo que ele fez. Então, conta a verdade, porque eu não vou ficar ouvindo a sua mãe achando que eu não tô fazendo nada, porque você é inocente. Entendeu? E acontece muito isso. Mãe sofre muito. Vó, ó, meu Deus, quando chega a vó lá no meu escritório querendo fazer empréstimo no banco pra me pagar, eu digo, não, não faça isso não. Meu Deus. Meu Deus, minha avó, se ela soubesse, sei lá, ó, pegaram o hígado, minha avó já falaram. Ele não fez nada, meu filho, ele não fez. Eu sei, eu tenho avó. Até o último, filho. Minha avó comigo até o último. Mano, uma mãe. Eu posso contar pra ela, falar assim, ó, eu tava lá. Você não tava, gente. Eu te conheço. Você não é, meu neto. E se for avó nordestina, né? Ah, minha avó é nordestina. Não entendi.